Quais são os melhores alimentos para quem tem gastrite, que podem ajudar a resolver esse problema, essa inflamação no estômago? Os alimentos, obviamente, tem que ser aqueles que vão irritar menos a sua mucosa intestinal e também a mucosa do estômago, na realidade, e também que vão ajudar a desinflamar esse estômago para que você tenha essa recuperação. Então é bom que você tenha uma dieta rica nesses alimentos que eu vou citar aqui hoje. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like. Depois de deixar o seu like, você vai adicionar os alimentos que eu vou citar aqui agora. Os alimentos que você tem que adicionar, caso você tenha gastrite, são alimentos ricos em fibras solúveis. Quais são os alimentos mais ricos em fibras solúveis? A aveia, a banana, você pode também adicionar a lentilha, as ervilhas. Esses alimentos, eles vão ser sensacionais, porque como eles são ricos em fibras solúveis, essas fibras vão ajudar a reduzir a acidez estomacal e dessa forma você vai sentir menos aquela sensação de dor no estômago ou de queimação. Então, adicione alimentos ricos em fibras solúveis. Esses que eu citei serão sensacionais. A maçã também, a pera, não pode se esquecer desses alimentos que são riquíssimos em fibras solúveis. Além das fibras solúveis, também adiciona alimentos baixos em gordura. Se você tem gastrite, é bom que você comece a reduzir a gordura da dieta, porque a gordura é difícil de digerir, ela exige mais da sua digestão. E como você está com o estômago prejudicado pela gastrite, é bom que você coloque proteínas mais fáceis de digerir, que não venham com muita gordura. Por exemplo, o frango sem pele, tira a parte gordurosa também da carne. Os laticínios magros, os peixes magros, todos eles vão ser melhores para a sua alimentação. E você não vai ter essa digestão mais prejudicada, essa dificuldade na digestão. O tofu também pode ser utilizado nessa alimentação para quem tem gastrite. Então, quando você for adicionar as proteínas, lembre-se de reduzir as gorduras. Sempre uma carne mais magra para as pessoas que têm gastrite. Bom, outros alimentos que você tem que adicionar na sua alimentação, no caso da gastrite, é os vegetais não ácidos e verdes escuros também, os vegetais verdes escuros. Então, a cenoura, a abóbora, a melancia, o melão, o pêssego. Todos esses alimentos, eles são mais baixos, eles têm uma acidez mais baixa, as batatas também. E isso faz com que você tenha uma menor irritação do seu estômago. É bom que você evite, enquanto você estiver com a gastrite aguda, os alimentos ácidos, as frutas ácidas, como limão, laranja, abacaxi. Fuja desses por enquanto, no caso da gastrite, e adicione esses que eu falei aqui. Melão, melancia, pêssego, as batatas e tudo mais. Porque as cenouras também, abóbora, porque eles vão ser mais baixos, as folhas verdes. E dessa forma, você não vai ter os sintomas de queimação, né? Por conta da acidez das frutas. Adicione também os alimentos ricos em probióticos. No caso da gastrite, vai ser sensacional. Porque, quais são os alimentos probióticos que você pode colocar primeiro de antemão? Você pode adicionar aí o iogurte fermentado. Tudo que for fermentado vai ser sensacional, né? Para a sua microflora bacteriana. Então, os iogurtes fermentados. Você pode colocar também o kefir, o chucrute e o kinti. Então, esses alimentos probióticos, eles vão ser sensacionais, né? Os probióticos, eles vão ali fazer com que a sua flora bacteriana fique benéfica. E isso vai ajudar também, no caso da gastrite, dessa inflamação no estômago. Fazer um chazinho de ervas naturais também pode ser sensacional no caso da gastrite, né? Quais são esses chás, né? Chá de hortelã, chá de gengibre, o chá também de camomila. Esses três são sensacionais para quem tem gastrite. Porque ele vai ajudar ali a reduzir aquela inflamação da mucosa do estômago. E isso vai diminuir os sintomas e também ajudar a desinflamar, né? E evite aqueles chás que tem cafeína. Porque tudo que tem cafeína irrita a mucosa do estômago, né? Então, não só chás que tem cafeína. O próprio café, ele é muito problemático para quem tem gastrite. Certo? Essa inflamação. Não é para você deixar de tomar café para o resto da vida. Primeiro desinflama esse estômago. Para depois você voltar a consumir esses alimentos ricos em cafeína. Beleza? Então é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Avalia ele, pelo amor de Deus. Like, dislike, comenta, compartilha. E também se inscreve no canal da HM Nutri. Comenta aí, né? Se você é uma pessoa que tem gastrite. Se você sabia dessas dicas, dessas recomendações. E também eu vou deixar o link do meu Instagram aqui em cima. Arroba HM Underline Nutri. Lá tem coisas exclusivas que eu só posso pular. Então dá uma investigada. Pode entrar em contato comigo também, né? Para tirar alguma dúvida. É só entrar lá no meu direct. Eu vou te responder. Beleza? E eu fico por aqui. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.